Supremo Tribunal Federal divulgou os participantes de audiência pública sobre desoneração de tributos para agrotóxicos. O encontro vai ser realizado no dia 5 de novembro, na sede do STF, em Brasília. Repórter Evne Araújo. A lista, com 37 participantes, foi divulgada pelo ministro Edson Fachin nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5553, em que se discute a desoneração de tributos para agrotóxicos. No processo, o PSOL questiona regras de um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. O acordo reduz em 60% a base de cálculo do ICMS sobre defensivos químicos. O partido também contesta a legislação tributária, que estabelece a alíquota zero do IPI para alguns desses produtos. A audiência pública é uma forma de reunir informações técnicas para o julgamento do caso. O encontro vai ser realizado no dia 5 de novembro, na sede do STF, em Brasília. Cada participante terá 10 minutos de apresentação.